Olá pessoal, quem fala aqui é o Igor, eu sou coordenador da Casa de Convivência da APAI Viamão, que neste sábado estará reinaugurando o seu espaço após reforma e ampliação. Neste sábado, a partir das 9 horas, convidamos todos vocês para estar participando da nossa grande festa. E é isso mesmo, estão todos convidados para esse grande evento aqui na Casa de Convivência da APAI, aqui no centro de Viamão. Nosso evento, então, vai estar bem animado, vai ter bastante música, bastante brinquedo. Sinta-se à vontade para vir junto com a sua família fazer parte dessa grande festa que vai ficar marcada para a história de Viamão. Acompanhe o Vereador Armando em seu site e em suas redes sociais facebook.com.br e em nosso WhatsApp de atendimento 24 horas. Curta, comente, compartilhe e nos acompanhe aí. Vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz. Acompanhe o Vereador Armando em seu site e em suas redes sociais.